Música Mais de 6 milhões de veículos em circulação. 6 recordes consecutivos de congestionamento registrados em um intervalo de 15 dias. Em março de 2008, o trânsito de São Paulo chamou a atenção para o problema que poderá ser um dos maiores desafios a serem resolvidos pela cidade nas próximas décadas. Como e onde vamos trafegar? O caos que nós vivemos na cidade de São Paulo e na região metropolitana como um todo, não foi absolutamente fruto de uma espécie de inatividade do Estado ou da falta de políticas, mas sim da presença de certas opções de política urbana que foram sendo tomadas ao longo do tempo, especialmente no momento em que a cidade crescia bastante, aceleradamente. Até a década de 30, São Paulo era uma cidade extremamente densa e compacta. A circulação da população era feita por um sistema de trilhos que atendia a todo o espaço urbanizado. As pessoas não precisavam caminhar muito para chegar até onde o bonde passava. Prestes Maia, engenheiro, apresentam uma proposta do ponto de vista urbanístico alternativo, que é a construção de um plano de avenidas. Que avenidas seriam essas? Seriam avenidas radiais, que sairiam do centro em todas as direções. Esse princípio da expansão ilimitada teria como base fundamental da circulação o transporte sobre pneus, ou seja, os automóveis e os ônibus. De uma forma geral, o que a administração pública fez foi optar por um modelo que acabou se demonstrando errado, que foi aquele de privilegiar o uso do automóvel. Enquanto que, simultaneamente, não se faziam os mesmos investimentos em transporte público. Saiu e custou muito caro fazer todas essas avenidas e todos esses viadutos. E se a gente colocasse na ponta do lápis, se esse dinheiro que foi investido ao longo de décadas no viário tivesse sido investido em transporte coletivo de massa, como por exemplo o metrô, nós estaríamos muito melhor do que estamos hoje. Se nós expandirmos as redes de metrô, de trens, de corredores urbanos, se nós melhorarmos a qualidade, certamente o usuário do automóvel terá alternativas, alternativas mais rápidas, muito mais baratas, e aí ele poderá deixar o seu automóvel em casa e se deslocar por transporte público. Assista também a segunda parte desse especial em veja.com.br barra vídeos.